Música O segundo desfile da 38ª Oktoberfest aconteceu no sábado 14 de outubro e levou mais de 12 mil pessoas a rua 15 de novembro, segundo as estimativas da Polícia Militar. O público lotou as calçadas e curtiu muito as atrações. Música Anos alegóricos, bandas de música e escolares, grupos de amigos e grupos folclóricos levaram alegria e tradição ao centro da cidade. E a Universidade de Blumenau também fez bonito e compareceu a rua 15, trazendo um sentimento muito especial aos participantes. É uma honra representar a FURB, né? Porque é uma Universidade que tem tanto tempo, tem tradição, né? E se tornou uma tradição também para a minha família. Então, eu, meu marido e minha filha, a gente vem com o maior prazer e é um orgulho mesmo representar a Universidade. Estar no desfile é uma sensação única, assim, a adrenalina, a troca que tem entre o grupo com o público que está ali, que se empolga e vem com a gente, bate palma e curte os voos, as danças. Então, é uma energia única realmente estar participando desse momento. É, animação é o que não faltou por aqui. E o desfile deste sábado marcou também a retomada da festa, suspensa duas vezes em razão das chuvas e da enchente em Blumenau. O destile, né, esse ano está sendo um destile diferente, né? Se nós olharmos, estamos passando por um momento muito difícil na parte da enchente, olhando aí 1983, 1984, mas mesmo assim a festa continua. O povo é muito consciente, mas hoje eu acho que vai ser mais uma prova de como o Blumenau consegue se reerguer depois de uma determinada catástrofe, que é a enchente. Eu acho que vai ser mais sensíveis. Obrigado.